Olá, neste vídeo você irá aprender como fazer a migração do emitente, dos produtos, das transportadoras e clientes cadastrados na versão 3.10 para a migração para o emissor na versão 4.0. Antes de mais nada, é importante informar que o XML da nota fiscal eletrônica emitida na versão 3.10 não pode ser migrado para a versão 4.0 devido à alteração de layout. Então, vamos ao passo a passo para a migração desses arquivos. Primeiro, você deve abrir a versão 3.10 do emissor de nota fiscal eletrônica. Selecione eu aceito o risco e clique em executar. Essa migração funciona também para os emissores da Secretaria da Fazenda, aquela versão 3.10 que eles também disponibilizavam. É bastante semelhante à atuação. As empresas cadastradas é a primeira tela que aparece. Selecione todas. Todas elas vão ficar marcadas e os botões possíveis de atuação estarão embaixo. Você clica em exportar. Selecione o arquivo TXT. Por quê? Ele vai gerar um único arquivo com todos os cadastros. Diferente de XML que vai gerar vários arquivinhos para cada cadastro. Então, clique no botão localizar. Pesquise a pasta em que você deseja salvar os arquivos. Nessa pasta, dentro de José, eu vou criar a pasta de cadastro. Cadastros da versão 3.10. Para você ter acesso aos cadastros, é necessário iniciar a empresa. Então, eu vou iniciar essa empresa, clico aqui no botão iniciar, fecho o quadro de avisos e pronto. Os cadastros já estão disponíveis para acesso e criação dos arquivos para exportação. Seleciono os arquivos no cadastro de clientes, foi o que eu optei agora. Clico no botão exportar. Seleciono o arquivo TXT. Clico em localizar. Normalmente, ele já traz a última pasta utilizada. Então, foi o que eu fiz. Vou deixar aqui mesmo já para ficar mais fácil no próximo momento. Quatro registros exportados. Verifique que esse quatro é a quantidade de produtos que tem aqui. Se você tivesse mais de 100 produtos, aqui iria aparecer uma folhinha número 2. Então, o que deveria ser feito? Primeiro, faz a exportação dessa quantidade de 100 itens. Depois, vai na segunda folhinha, clicando aqui. Clicando aqui. E aí, você faz novamente esse procedimento de exportação com todos os que aparecem da segunda folhinha. E para você não sobrepor informação, você criaria um nome do segundo arquivo como clientes 2, por exemplo. Ok? Então, vamos aqui finalizar as demais exportações. Selecionei lá cadastros, exportar. Selecionei produtos. Clico em exportar. Arquivo TXT. Localizo a pasta. Já vem aqui recomendado o nome. Seleciono. Clico em exportar. Novamente, os três registros. Clico em fechar. Vou agora no cadastro da transportadora. Tenho aqui mais algumas informações. Informações. Seleciono todas. Clico no botão exportar. Deixo o arquivo TXT. Clico em localizar. Seleciono a pasta. Clico em exportar. Três arquivos. Um arquivo gerado com sucesso. Três registros. E fecho. Pronto. Agora, eu vou acessar o programa 4.0 para fazermos a importação desses arquivos que nós criamos. Agora, abrindo o programa emissor 4.0, eu aceito o risco. Clico em executar na tela de advertência. Como é a primeira vez que eu abro o programa, então não tenho informações, eu posso, na tela seguinte, clicar em incluir para inserir as informações cadastrais. Ou podemos fazer como vamos fazer agora. Importar as informações. Então, clico no botão importar. seleciono a opção localizar. Tenho que encontrar a pasta onde salvei o arquivo. Salvei em usuário, né? José. Cadastro da versão 3.10. Clico em OK. Como a importação está sendo feita do emitente, ele vai me trazer apenas o arquivo do emitente. Então, eu seleciono, clico em importar. Pronto. Sucesso na importação. Fechar. Clico em fechar. O cadastro aqui, né? Você precisa atualizar ele. Então, clico em selecionar o emitente. Pronto. Aparece. Aqui é apenas a ordem, como você pode deixar, como você desejar. No nosso exemplo, a minha empresa aqui, que eu salvei os arquivos de produto, de transportadora, o meu exemplo é essa empresa aqui. Então, eu tenho que iniciar essa empresa. Fecho o quadro de avisos. Note que os cadastros estão em branco. É aqui, ó. Sistema, importar arquivos. Clico em localizar. Como aquela pasta, né? Nós encontramos, deixamos ela como padrão. A primeira vez que eu encontrar, ela já fica marcada. Então, vale como dica você criar uma pasta específica para fazer essa atividade. Selecione todos. Trouxe os clientes, trouxe os produtos, trouxe a transportadora. O seu número de registros são as quantidades de empresas ou de produtos, né? Que nós temos, ou de transportadora. Selecionou todas. Clique em importar. Pronto. Importação efetuada com sucesso. Clique no botão fechar. Feche novamente. Verifique se realmente o cadastro foi alimentado. Está aqui. Esse é o cadastro dos clientes. Cadastro dos produtos também. Cadastro da transportadora também. Foram feitos. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Ficou alguma dúvida? Acesse o site do SEBRAE ou ligue em nossa central de atendimento no 0800 570 0800. E fale com um de nossos especialistas. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL